Remova a placa dentária e o tártaro rapidamente com apenas três ingredientes naturais. Faça este enxaguante bucal caseiro e você irá remover completamente a placa bacteriana dos seus dentes. Não é segredo pra ninguém que apenas a escovação não é suficiente para manter a saúde dos dentes e da boca. Mesmo que você escove os dentes de três a quatro vezes por dia, as cerdas de uma escova não conseguem alcançar profundamente os espaços entre os dentes. Por isso, hoje eu vou te ensinar a preparar um enxaguante bucal caseiro que ajuda a remover placa e bactérias em todas as superfícies da boca e entre os dentes também. Mas antes me fala, você já está participando do nosso grupo no Telegram? Lá você vai receber dicas práticas, receitas naturais, remédios caseiros e muita coisa boa. Então corre e garanta a sua vaga. É totalmente gratuito e pra participar é só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? Ele reduz o risco de doenças da gengiva, completa a limpeza e também diminui o risco de mau hálito. E não para por aí. Este enxaguante bucal, além de remover placa dentária, também previne a formação de tártaro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que os especialistas alertam para o cuidado com o uso de enxaguantes bucais com álcool? A realidade é que, embora atualmente seja uma minoria, esse tipo de enxaguante ainda existe e pode prejudicar severamente a flora bucal, ou seja, as bactérias do bem que temos na boca. Além disso, eles podem provocar câncer bucal, principalmente em pessoas com vícios como tabagismo e consumo excessivo de álcool. Agora que você já sabe disso, vamos à nossa receita. É muito simples. Para preparar o enxaguante bucal caseiro, você só vai precisar de 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa de suco de limão, meia colher de chá de sal marinho e 200 ml de água. Em um recipiente, despeje todos os ingredientes. Em seguida, mexa bem até o bicarbonato de sódio e o sal marinho dissolverem por completo. Está pronto! E como eu devo usar? Após escovar os dentes, faça bochechos e gargarejos com o enxaguante bucal por cerca de 30 segundos a 1 minuto. Após este tempo, cuspa o enxaguante e depois lave bem a boca com água. Repita este processo pelo menos 3 vezes por semana. E aqui vão mais 4 dicas rápidas para manter uma boca mais saudável. Primeira, passe o fio dental. Segunda, faça a escovação. Terceira, limpe bem a língua. Quarta, finalize com o enxaguante bucal. A propósito, este enxaguante bucal tem melhores resultados quando usado em até 24 horas depois de pronto. Agora me diz, o que você achou do enxaguante bucal caseiro? Se você também achou essa informação importante, não guarde só pra você. Já compartilha nos grupos do WhatsApp e vamos levar informações de valor para outras pessoas. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.